Miss Marvel ganhou seu primeiro trailer, eu gravei a minha reação, vou deixar linkadinha aqui em cima, né, lá eu fiz alguns breves comentários, mas aqui a gente vai fazer aquela análise minuciosa de tudo o que rolou nesse primeiro vídeo, até de referências aos quadrinhos, mudanças e do que pode acontecer ou não na série dela. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é uma análise do trailer de Miss Marvel, né, a gente vai falar sobre tudo o que tem nesse trailer, sobre a mudança dos poderes, explicar o porquê que os poderes base dela, dos quadrinhos, são tão importantes pro desenvolvimento da personagem, e antes de eu começar a falar sobre esse trailer aqui, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui, mandarem pros seus amigos que estão curiosos em relação à série, que eles não sabem ainda se vão assistir ou não, ou daqueles que querem saber tudo antes do lançamento. Antes de eu começar a falar sobre o trailer em si, vou falar uma coisa dos poderes dela, que tem muita gente falando dos poderes, de mudança dos poderes e tudo mais, tem gente falando, ah não, vamos confiar no sei o que, só uma coisinha, antes de eu começar, eu acho que esses poderes vão ter uma conexão ainda maior do que a gente imagina com os quadrinhos, mas não diretamente, né, porque nos quadrinhos ela tem o poder de alterar o corpo dela da forma que ela quiser, então ela pode ficar minúscula do tamanho do Homem-Formiga, ela pode ficar gigante do tamanho que o Homem-Formiga, então ela tem basicamente os poderes do Homem-Formiga, do Homem-Formiga e do Reed Richards junto, além de outros poderes que nenhum dos dois consegue fazer, e a primeira vez que ela se transforma, ela é uma inumana, seus poderes, né, ela ganha os poderes por conta da névoa terrígena, a primeira vez que isso acontece com ela, o corpo, ela se torna a Carol Danvers, exatamente, imagens semelhanças da Carol Danvers, e aí, isso é muito importante pra Kamala como personagem, como construção dela, porque é no momento que ela pode se tornar qualquer pessoa que ela se aceita como ela é, então, naquele momento em que ela pode ser a Carol Danvers fisicamente idêntica, ela fala, não, eu vou ser a Kamala Khan, entendeu? Então, isso é muito importante pra personagem, e eu acho que os poderes aqui vão ter uma relação com o imaginário dela, sim, igual tem nos quadrinhos, mas, essa parte dela alterar todo o corpo dela do jeito que ela bem quiser, não vai rolar, e isso tira esse peso inicial da personagem, porque nessa cena, nesse momento dela sozinha, a gente já percebe muita coisa sobre ela, os conflitos, a aceitação e tudo mais, eu acredito que a Marvel vai conseguir fazer isso de outra forma, mas, eu acho muito difícil manter o mesmo peso, então, por isso que a gente já ficou meio assim em relação a mudança dos poderes, vou deixar de ver por isso? Não vou deixar de ver por isso, vou achar, tipo, vou ficar mais resistente a ver por isso? Não, eu vou lá, disposto a ser convencido de que essa solução que a Marvel achou vai respeitar toda aquela transformação que ela tem nos quadrinhos, todo o desenvolvimento da personagem nos quadrinhos, porque isso é muito do que torna ela uma das personagens mais populares da Marvel hoje, né, então é muito importante você manter. Bom, dito tudo isso, né, uma comparação recente aí também é com o Red, o filme da Pixar agora, que a gente vai ver a Kamala nesse momento de transformação, de aceitação, porque ela está na escola, né, está crescendo, e lá em Red também acontece exatamente a mesma coisa, só que de outros modos. Dito isso, vamos começar agora a olhar o trailer detalhe por detalhe. Bom, antes de dar o play, a gente já pode ver o caderninho dela de desenho, que já mostra muito as fases, né, de uma criança, de um pré-adolescente, que é, aqui ela está brincando, homem-formiga contra formiga-homem, né, que é um cara aqui em corpo de formiga, aqui anjinho sorrindo, e aqui ela com cara de saco cheio, desenho boring aqui e tudo mais. Essa parada do imaginário da Kamala ser retratado em forma de quadrinho, eu achei uma solução incrível da Marvel, mandou bem demais, de verdade, e, porra, comprei todas as vezes que aparece assim, eu gostei muito da solução, sabe, das artes, dos traços e tudo. Esse logo da Marvel está foda. É isso, ó, quando a gente tiver no imaginário da Kamala, a gente vai ter essas bordas aqui pretas, então a gente vai ter essa moldura preta, né, e tudo que está rolando na cabeça dela ali, a gente vai ter esses traços de quadrinhos aqui, então a gente tem aqui o balão da fala, em outros momentos vão aparecer outras coisas que a gente vai vendo por aí, e é bom para ilustrar bem quando a imaginação da Kamala está agindo na cena e quando não está. Aqui, ó, a gente vê ela corrigindo a Zoe, né, que fala Kamala, não, é Kamala, né, tipo... E aqui nós temos o grupinho da Kamala, o Bruno, que é o melhor amigo dela, a Crushzinho, desde a infância eles estão juntos ali, a Nakia, que é a melhor amiga dela também, é da comunidade muçulmana de New Jersey, né, então elas fazem tudo juntas, e nós temos a Zoe, a Zoe é uma das personagens que tem o melhor desenvolvimento nos quadrinhos, e se seguir isso aqui vai ser muito bom. E aqui, a camiseta dos Vingadores dela, a gente tem a Carol Danvers, a Valkyria e a Vespa, né, e um traço aqui de desenho que parece traço de Futurama, essas coisas, bem divertido. E aqui a Zoe, como a Kamala vê ela, né, como o terror da escola, aqui de novo a Marvel jogando Mephisto na nossa cara, mas ainda não é ele, e ela vai passar por uma transformação bem foda, tá, e aí a gente vai começar a gostar dela, pelo menos nos quadrinhos é assim, é muito foda mesmo, e aqui eu espero que façam igual. Ela deixa de ser essa patricinha arrogante e tudo mais, pra se tornar uma pessoa muito mais amigável, e muito mais de boa com a Kamala, até, tipo, ela tem os próprios problemas dela, então é muito bom isso aí, esse desenvolvimento. Aqui ela e o Bruno, e aqui uma fantasia, fantasia cosplay, né, de Capitã Marvel, né, da Carol Danvers, que é uma fantasia que a Kamala vai comprar aqui, e depois vai usar. E esse é o Kanran, o Kanran, ele é, ele é de uma família amiga da família da Kamala, amiga dos Kan, e as famílias dos dois, elas crescem juntas, porque elas são da mesma comunidade, ali em New Jersey e tudo mais, e aí quando eles se conhecem, ela acaba tendo um crushzinho nele. Nos quadrinhos ele é um baita de um cuzão, aqui eu tenho quase certeza que ele também vai ser, só que lá ainda tem o peso dos inumanos, né, porque ele também é um inumano, ele tenta levar ela pro lado dos inumanos ali, malignos, que querem dominar os humanos, que querem mostrar que são superiores aos humanos, e ela não, né, ela fica com a medusa, e com os inumanos que acolheram ela de primeiro momento. Então, essa é uma trama que provavelmente a gente não vai ter, porque a Marvel quer fugir dos inumanos de todo jeito, mas ele ainda vai ser o cuzão, o príncipe encantado que se transforma no grande cuzão ali da história. E aqui é a forma que a Kamala vê o mundo, então, na cabeça dela tá esses coraçãozinhos palpitando, ele tá ali destacado, é, nota 100 e tudo mais, e o Bruno, crushzinho da Kamala desde sempre, muito incomodado com a situação. E até a Nakia tá meio chanadinha aqui, né. Aqui, ó, o Super Hero Landing dela, com o traje da Capitã Marvel, né, o traje que ela usa nos Vingadores, com o Moicano e tudo mais. E aqui, de novo, ela é a rainha do baile, com a roupa da Capitã Marvel. Então, ela sempre, ela quer ser aceita, quer ser popular, com os gostos, mantendo os gostos dela, e na cabeça dela, isso é dessa forma, né, a gente tem os quadros aqui, então, ela tá sonhando, enquanto a gente vai ouvindo a voz do conselheiro da escola ali de fundo. Então, enquanto ela fala com ele, ela tá vendo, isso daí a gente tá prestando atenção em nada do que ele tá falando. De novo, ele não tá assim, né, essa cena nem deve existir, e é só a cabeça dela mesmo, pensando neles juntos. E agora, que não tem essa borda, aquele quadro preto, né, aquela moldura, Kamala volta à realidade. E aí, Manvelani, ela é uma atriz estreante, né, ela nunca fez nada e tal, já chegou logo com uma das personagens mais populares da Marvel, ganhando sua série solo, né. Depois do Cavaleiro da Lua, ela é a única personagem que foi apresentada no CM, logo com uma série solo, tá ligado? Então, ela ia ser a primeira ainda, a série dela foi adiada, o Cavaleiro da Lua passou antes. Mas, é muito peso, e pelo que eu tô vendo da Manvelani nesse trailer aqui, ela vai conseguir segurar, e vai arrebentar, e vai chegar ainda mais popular em The Marvels, né, que é o Captain Marvel 2, que vai ter ela, vai ter a Monica Rambeau, e vai ter a própria Carol Danvers. Uma coisa legal da Kamala, pra quem assiste a série Eu Nunca, a Devi, ela e a Kamala, elas são diferentes, a Kamala é do Paquistão, ela é muçulmana, a Devi, ela é indiana, né, e a religião dela é do hinduísmo e tudo mais. Elas são diferentes nesse ponto, mas a personalidade das duas, e o conflito disso, das tradições familiares, com a vida nos Estados Unidos, e dela querer se enturmar cada vez mais, é muito, elas se conversam muito. Então, nessa parte, sem poderes, só de vida social e tudo mais, elas são bem parecidas, e uma outra semelhança de Com Eu Nunca também, é que a Devi também era uma atriz estreante quando ela entrou na série. Então, é bem legal ver isso, só que, claro, separando as duas, as dois costumes, as duas culturas, que são culturas completamente diferentes. Até por isso, na época que anunciaram Miss Marvel, que teve muita gente pedindo a atriz da Devi pra ser a Kamala, ela falou, não, tipo, a minha religião é outra, é tal, e tudo mais, eu não quero tomar o espaço de uma pessoa que pode representar muito melhor. Então, a gente não pode confundir isso, mas elas são bem semelhantes nesse sentido, de querer se enturmar nos Estados Unidos, mas, tipo, ainda terem algumas obrigatoriedades aí, em relação à sua cultura, muito pela família delas, né. A gente vê a Nakia aqui nessa cena muito mais confortável, do que a própria Kamala, que tá com uma cara meio de incomodada. E aqui, ó, na Terra da Fantasia, a gente vê de novo a Capitã Marvel aí, grande heroína da Kamala, isso daqui deve ser alguma exposição, alguma coisa, tem um pessoal aqui com cosplay, ela tá com uma cara muito feliz, deve ser, é tipo uma C6P, sei lá. E aqui, ó, comprou a fantasia dela, o cosplay de Capitã Marvel, tá aí no espelho, ela ainda não tem os poderes aqui nesse momento. E a mãe dela dando uma arrependida nela, né, essa não é você. E aqui, eu achei muito interessante, porque quando eu vi no trailer ainda, eu tive um fundinho de esperança de que fosse ter névoa terrígina, inumanos e tudo mais, porque ela ganha os poderes dela quando ela tá de noite, né, voltando pra casa de uma festa. A névoa começa a sair em New Jersey lá, e ela acaba desmaiando e acorda já diferente. It's not the brown girls from Jersey City que salvam o mundo. Eles traduziram pra meninas morenas, mas eu vi gente muito incomodada com isso realmente. E aqui, ela tá de novo nesse processo de aceitação, ah não, a gente não vai ser ninguém, a gente nunca vai ser aceita, nunca vai ser admirada, né. E nesse momento, ela vai no sótão da casa dela, e ela encontra uma parada que tem ligação com os quadrinhos, tem ligação com os poderes dela, e aqui eu acho que vai ser uma junção de tudo isso. Ó, o bracelete dela, quando ela pega, já começa a mexer na eletricidade, então, aí tem coisa. Esse bracelete, ele pode ser uma referência também a uma arma Kree, dos quadrinhos, que chamam os negabands, né, os braceletes dos Kree, que eles te colocam na zona negativa. Eu acho que isso não vai rolar, tipo, é uma armadilha que joga a pessoa na zona negativa, zona negativa é onde o Quarteto Fantástico recebeu os poderes, eu acho que isso não vai rolar, porque falaram que a mudança nos poderes da Kamala era porque ela e o Reed Richards vão ser introduzidos no UCM mais ou menos no mesmo momento, e pra não confundir, pra não ficar muito igual, confundir não, pra não ficar muito igual, né, os dois poderes, então mudaram o da Kamala, eu não gosto dessa ideia, não gosto, já disse que os poderes dela são diferentes do do Reed, e tinha muitas formas de eles mostrarem isso. Então, por isso, eu acho que esse bracelete não vai jogar ele em zona negativa, zona negativa nenhuma, só que eu acho que ele sim, pode ter uma conexão com os Kree, pode ter então uma conexão com os inumanos de outra forma, eles não vão usar a palavra inumana nem nada do tipo, só de ter conexão com os Kree já teria conexão com os inumanos, e eu acho que ele pode ser ou uma fonte, ou um condutor do poder da Kamala. Se ele for condutor, vai ser mais ou menos como o Mjolnir, o Thor, ele tem os poderes do Trovão sem o Mjolnir, mas ele usa o Mjolnir pra conseguir usá-los, usar os poderes de uma forma mais fácil, mais focada. E se ele for a fonte, ela só teria os poderes usando esse bracelete, então eu acho que ele vai ser um condutor. Acho que é um poder que ela tem adormecido nela, quando ela coloca o bracelete ela vai conseguir usar esses poderes de uma forma, vai descobrir esses poderes e vai conseguindo aos poucos ter mais controle sobre eles, até o momento que ela não precisaria mais usar os braceletes. Uma outra coisa em relação aos braceletes é que eles são herança de família. Nos anos 40, lá nos quadrinhos, isso aí mostra nos quadrinhos, nos anos 40 a família dela ela foge de uma guerra civil que estava rolando lá na Índia e tal e esses braceletes eles são levados com a avó ou bisavó dela e depois passam pra avó, passam pra mãe que chega em New Jersey e passam pra ela. Nos quadrinhos, a Kamala inclusive usa eles desde criancinha, e aqui aparentemente ela só está achando no sótão uma parada guardada, herança de família que foi ficando meio esquecida assim e ela vai recuperar isso. talvez estava guardado porque era muito perigoso de ser usado, pode ser também. E quando ela coloca essas luzes acendem isso aí parece real, tecnologia alienígena também do jeito que a gente já viu na Marvel pode muito bem ser Kree mesmo. E ó, tá vendo? O olho dela brilha como se ela estivesse tendo uma visão de alguma coisa, como se ela estivesse vendo algo a mais, né? E como se ela estivesse também sendo energizada por poder cósmico que é isso que é. Ela já falou. Essa mudança dela parece mesmo que ela está indo para uma outra dimensão que poderia ser a zona negativa mas eu acho que não. Tipo, ó, isso também é fantasia. Ela está indo para um lugar de fantasia. Ela está meio que entrando naquela realidade que ela via só na mente dela, tá ligado? Então aquela realidade de quadrinhos onde tudo era possível onde tinha desenho para todo canto ela vai entrar nisso ela vai assumir isso e vai se tornar a Miss Marvel porque esse bracelete vai dar essa capacidade para ela. Então vai ter muita conexão sim com a cabeça dela. Os poderes dela vão se manifestar da forma que ela pensa a vida da forma que ela pensa a situação. Ó, aqui a gente tem uma névoa assim aparentemente terrível mas eu não acho que seja, tá? A cara dela de medo tem alguma coisa acontecendo ela vai ver alguma coisa ela vai ter algum tipo de visão em relação a esses poderes algo para, né? Dar uma localizada nela para ver o que está acontecendo, velho. Ó, aqui ela está com um traje azul isso daqui para mim é no Paquistão, tá? Eu vou falar disso mais para frente em outro frame mas então esse aqui não é o pai dela não ele deve ser tio dela alguma coisa sei lá. O pai dela é esse aqui da porta, né? Ele pergunta a Kamala e ela joga os poderes e aqui dá para a gente ver como ela é super fã da Capitã Marvel Capitã Marvel atrás da cama Capitã Marvel aqui nos quadrinhos isso é dividido entre Capitã Marvel Homem de Ferro e até um pouco do Wolverine também mas Capitã Marvel e Homem de Ferro são os grandes heróis da Kamala e aqui parece que vai ser só a Capitã Marvel mesmo e de novo manifestação dos poderes cósmicos ó, poder cósmico aqui saindo da mão dela o que aconteceu? Na cabeça dela ela pensou putz, meu pai não pode entrar aqui preciso fechar a porta e aí os poderes dela deram o jeito do pai dela não entrar e de fechar a porta Circle Key é o lugar onde ela e o Bruno se encontram então provavelmente também é onde eles estavam quando tinha aquela fantasia da Capitã Marvel lá dentro e deu ruim aqui né de novo os poderes dela aqui se manifestando então ó a gente pode ver como se fosse uma luva certo? e essa luva vai fazer o que ela pensa o que ela quiser essa luva vai criar então ao redor do corpo todo vai criar como manifestação de escudo de poder e tudo mais então sim é muito parecido com os poderes do Lanterna Verde isso está incomodando muita gente mas pelo menos gente ainda tem uma conexão com o imaginário da Kamala tá? vamos pensar dessa forma ó ela quer andar no céu ela quer andar onde não tem chão e aí esse poder dela manifesta pisos pra ela poder andar e agora ela vai tendo cada vez mais aqui ela já está muito mais experiente porque ela está com o traje completo da Miss Marvel isso aqui isso aqui deve ser bem no final da série e isso me animou muito porque nesse frame que a gente está parado aqui dá pra ver que a mão dela está bem maior do que o normal as duas mãos né então pode ser sim que ela adapte esse poder pra algo que permita que ela altere sim o tamanho do corpo dela se essa for a mão dela mesmo carne e osso fisicamente e não for aquela mão de energia que a gente vê mais pra frente maravilhoso conseguiram porque nessa imagem aqui parece que é ela mesmo aumentando os membros e tomara que isso aconteça aqui deve ser alguma coisa de shield, sword damage control que é aqueles que prendem o Peter Parker em Homem-Aranha 3 também alguém que está atrás dela aqui a galera que sai da névoa pode ser Kree pode ser inumano não tem sei lá não sei ainda mas tem uma névoa aqui só que assim os inumanos eles não saem da névoa a névoa ela transforma humanos que tem gene inumano adormecido em inumanos ela dá os poderes não é isso aqui isso aqui é aquele negócio de dramatização e de suspense pra aparecer alguém isso aqui é outra fumaça eu acho eu vi gente achando que essa era a névoa aterrígena mas eu acho que não os Kree eles aparecem não é assim então vamos ver o mais que seria interessante seria e aqui ó de novo lembra que eu falei lá dos braceletes dela aqui eu acho que é sim um flashback da mãe da Kamala falando com ela contando de como a família dele a família dela saiu né de uma guerra foi pro Paquistão e do Paquistão depois eles saíram e chegaram em New Jersey mas tem grande parte da família da Kamala ainda tá no Paquistão e aqui eu acho que já é ela lá né porque certo momento nos quadrinhos também mais pra frente ela acaba dando uma merda grande né aquela explosão no circo aqui pode ser inclusive essa merda grande e ela mano decide tipo que ela precisa de novos ares e ela vai pra parte da família dela que mora no Paquistão né isso aqui pode ser ela chegando lá também ali ela com a mãe dela abraçando isso aqui ó aqui ela tá no Paquistão certo dá pra gente ver aqui nesse quiosque os letreiros aqui eles não estão em inglês né ela tá num lugar que parece uma estação de trem de metrô não sei e esse cara aqui é o Adaga Vermelha o Adaga Vermelha é um vigilante local lá do da região onde eles moram no Paquistão e o nome dele é Karim na verdade ele mora na casa da família da Kamala porque a família dele é amiga dos Khan e enquanto ele estuda ele mora lá né enquanto ele tá estudando pro vestibular isso aí lá no Paquistão tá aí depois no futuro ele consegue uma bolsa nos Estados Unidos e vai pra Jersey e ele e a Kamala se reencontram então ele é esse vigilante aí ele é bem firmeza ele é bom ele não é malvado não esse é da hora e ele não tem poder nenhum só que ele ele é muito esguio ele luta bem ele tem habilidade com faca e tudo mais então ele é daquele time lá demolidor essa galera aí tá ligado e aqui a gente vê de novo a mão zona da Kamala indo e voltando ela vai como uma projeção astral ela não é a mão da Kamala indo e voltando porque os poderes dela nos quadrilhos não tem esse efeito cósmico a mão dela cresce mas fica é uma mão ainda entendeu e aqui não é então eu espero que isso se transforme em algo que vá realmente alterar ela fisicamente mas aqui por enquanto ela queria uma mão gigante pra socar alguém e esse poder se manifestou pra ela do mesmo jeito que tá acontecendo tudo desde o começo e aqui aqui é na luta dela contra a adaga vermelha certo eles estão no mesmo lugar e ela tá com uma roupa meio diferente o traje dela tá azul a máscara tá azul parada meio improvisada nos quadrinhos ela usa ela amarra um pano no rosto e ela sai fica até parecida com ele mesmo aqui eu acho que eles vão misturar vão unir o útil agradável e misturar com outra versão da Kamala Khan uma Kamala Khan alternativa de uma outra terra que não é a terra meia ou meia que é a dos quadrinhos principais da Marvel é da terra TRN 852 que é um lugar onde a Kamala Khan ela não é a Miss Marvel ela é a Girl Power e ela usa um traje sim mais azulado que vocês estão vendo aí na tela então eu acho que essa pode ser tipo a identidade que a Kamala vai assumir lá no Paquistão né um pouco porque ela não leva o traje dela ela não leva nada pra lá ela vai justamente pra mudar um pouco o foco dela só que mano ela não consegue é mesmo mais ou menos o conflito do Homem-Aranha as vezes ele não quer mais ser o amigão da vizinhança ele quer só ser o estudante ele não consegue e ela também vai ter isso aqui inclusive no Paquistão mesmo e aqui ela tá lutando contra a Daga Vermelha porque heróis a primeira vez que eles se encontram que eles se conhecem geralmente é um encontro hostil ainda mais se os dois tão combatendo o crime um vê o outro já vai atacar né ninguém espera e aqui ó a manifestação dos poderes dela causa também explosão e tem gente atrás dela aqui na escola os armários da escola então ó deve tá rolando um baile tem essa névoa aqui de alguma forma tem que entender essa névoa aí pra ver se também se pode sim ser terrígena mais pra frente sei lá não sei e aqui uma galera atrás dela aí que não deve ser gente boa não e aqui ó o pessoal atirando e a manifestação dos poderes dela é dessa desse campo de proteção aqui que tá protegendo eles dos tiros os carros aqui ó todos cheios de bala todo furado de bala que é o canrão o cuzão pode ser o momento que ele vai se que ela vai descobrir que ele não é tão legal assim quanto ela pensava e aqui ó dá pra ver cósmico 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 oito de junho o que significa que a série do Obi-Wan vai tá saindo quando a série da Kamala estrear então a gente vai ter pela primeira vez no Disney Plus uma série Star Wars e uma série Marvel saindo simultaneamente né a gente achava que eles iam alternar muito isso mas aqui não aqui eles vão colocar as duas pra sair simultâneo a série do Obi-Wan estreia uma semana antes ou seja o episódio 2 de Kenobi vai sair junto com o episódio 1 de Kamala e por aí vai e no post ele também tem uma paradinha legal que é a estrela cadente que também é muito importante mostra nos flashbacks né da família da Kamala quando eles estão saindo indo pro Paquistão que eles veem uma estrela cadente fazem o pedido pra que o legado da família continue pra que o bebê fique bem e tudo mais e dá tudo certo então ainda tem essa ligação com a estrela cadente que a gente vê no pôster bom gente desse trailer é isso a gente pode falar mais coisa da série explicar alguns conceitos pra vocês em vídeos futuros espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever no nosso canal curtir esse vídeo aqui e comentem se vocês acham que a Marvel vai conseguir explicar bem vai conseguir manter a essência toda da Kamala mesmo com essa alteração dos poderes se vocês acham que os poderes dela vão voltar ao que são nos quadrinhos em algum momento comenta aí que eu quero saber o que vocês acharam também é isso pessoal muito obrigado e até a próxima tchau 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 Obrigado.